Mais de um mês de isolamento social, longe da academia e perto das comidas de casa. Natália se desdobra nos exercícios para não deixar que os efeitos da quarentena fiquem evidentes na silhueta. Tento malhar todos os dias, mas termino o treino, eu fico muito ansiosa, eu só quero pensar em comida o dia inteiro. A ansiedade é a maior vilã da boa forma e a gente sabe que é difícil resistir àquelas várias beliscadinhas com a geladeira assim, ó, tão perto da gente o dia todo. Por isso, o segredo é só colocar na geladeira e na dispensa aqueles alimentos que vão aumentar a sua saúde e não os quilinhos. E tudo começa no supermercado. A nutricionista Tainá Vioto mostra o que pode nos ajudar a manter a forma. Primeiro, ninguém precisa se privar de carboidrato. Os melhores carboidratos são pães integrais, né, ricos em sementes. Então, pão com 14 grãos, 12 grãos, 9 grãos é o ideal para começar o café da manhã. Então, pão integral com ovo é a melhor combinação para derrubar essa ansiedade logo cedo. Aí, os carboidratos do almoço, a gente já opta pelo arroz e feijão, né, é o casadinho perfeito. Além disso, a gente pode usar bastante abóbora. A abóbora também é rica em vitamina A. Quanto mais amarela, melhor. E essa vitamina A também vai aumentar a imunidade. E aí vão as combinações para diminuir a ansiedade e, de quebra, eliminar aquelas gordurinhas indesejáveis. Couve com talos ajuda a desintoxicar o fígado e isso faz aumentar a imunidade. O talo de alface também é um ótimo aliado para reduzir a ansiedade. O chá de alecrim ativa hormônios da saciedade. Coalhada ou iogurte também são ótimos para nos deixar mais calmos. Salsinha, cebolinha, coentro aumentam o muco intestinal. Ricos em cálcio, vitaminas, intestino saudável, significa também menos inchaço. Frutas são uma maravilha, sem excesso, claro. Abacaxi ajuda na digestão e banana vai bem e a casca não pode ser jogada fora. Banana no final da tarde, excelente. Uma só, né, já é o suficiente. Ela é rica em complexo B e triptofano. Então ela vai alimentar a microbiota e diminuir a ansiedade. E aí aproveita a casca da banana para a gente fazer o chá. O chá tem mais concentração de triptofano que a própria banana. Então você pega a casca, ferve junto com canela de 5 a 10 minutos. E toma esse chazinho à tarde, à noite também. Ele vai induzir ao sono. É excelente. Carnes e ovos podem ser incrementados com temperos. Açafrão, orégano e pimenta do reino produzem barreiras contra vírus e bactérias. Se der vontade de beliscar, vá de pipoca de milho sem óleo, sem exagero também. No mais, faça quatro refeições fartas e saudáveis, tendo em mente como o prato deve ser. Metade do nosso prato tem que ser de salada de folhas e vegetais. 50% do prato. 25% a gente coloca cereais e grãos. Então vem o arroz e o feijão. Quem não gosta de arroz e feijão, a gente pode colocar batata ou lentilha com batata. Ou grão de bico com quinoa. É uma boa opção. E os outros 25% a gente coloca uma proteína. Pra quem não consome carne vermelha ou carne de frango, a gente entra com o ovo, né? Mas as opções de carne vermelha magra e frango é excelente. Um peixinho também vai bem. A Natália diz que está tentando rever o cardápio isolamento social. A nossa ideia hoje em casa é tentar fazer coisas menos calóricas. A gente está tentando evitar um pouco o óleo, tentando evitar um pouco o açúcar, fazendo as coisas mais assadas ao invés de fritas.